Olá, já estamos no ar com o governo agora. Foi confirmado o primeiro caso de coronavírus no Brasil. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, há poucos minutos. O paciente é de São Paulo e tem 61 anos. O primeiro exame e a contraprova deram positivos. Ele retornou ao Brasil na sexta-feira passada e esteve no norte da Itália, região considerada foco da doença na Europa. Pelas redes sociais, o Ministério da Saúde comunicou o fato à população e lembrou que todas as medidas preventivas estão sendo tomadas de acordo com o protocolo da OMS, Organização Mundial da Saúde. O ministro Luiz Henrique Mandetta, neste momento, participa de uma entrevista coletiva e seguirá reunido com a sua equipe aqui em Brasília para discutir a atuação do Brasil neste novo cenário. Muita gente aproveita o feriado de Carnaval para ficar longe da folia e mais perto da natureza. O Parque Nacional do Iguaçu, por exemplo, que fica no Paraná e abriga as cataratas na divisa do Brasil com Argentina e Paraguai, é um dos mais visitados. Atualmente, existem 74 parques nacionais e mais de 330 unidades de conservação federais. Para o presidente do ICMBio, é preciso conhecer para preservar. Nós temos um momento muito importante para as pessoas visitarem os nossos parques no Brasil, visitar nessa época de Carnaval. Então, aproveitar e com a família, e com os amigos, conhecer os nossos parques, porque cada vez que você conhece, você protege. E agora um recado para quem está de olho em uma vaga no ensino superior. Sai hoje o resultado do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Do Rio de Janeiro, a repórter Alessandra Lago tem as orientações para os estudantes selecionados. Vai ser possível consultar a lista no site fies.mec.gov.br e na página das instituições de ensino que o estudante deseja cursar a graduação. O próximo passo para os candidatos do FIES é complementar a inscrição no site entre amanhã e a segunda-feira, 2 de março. No caso do PFIES, os candidatos devem comparecer à instituição de ensino para validar as informações da inscrição. Lembrando que o FIES é voltado para estudantes com renda per capita mensal familiar de até 3 salários mínimos. E o PFIES para os alunos com renda per capita mensal familiar de até 5 salários mínimos. Do Rio de Janeiro, Alessandra Lago, para o Governo Agora. E a gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!